O Futarou tá demorando no banho, né? Olha, provavelmente ele tá aproveitando que tá na nossa banheira. A banheira? Quer ir lá chamar ele? Você precisa aproveitar que ele tá aqui pra tomar a iniciativa e se aproximar um pouco dele. Não faço ideia do que você tá falando. Ah! Futarou! Bem-vindo de volta! Professor Futarou, eu tenho uma dúvida. Hã? Qual dúvida? Hã? Dá uma juntadinha aí. Ichika! Ai, é que eu achei que a Miko também tinha dúvida. Ichika!